Olá, galera! Aqui é a Ludi! Hoje eu estou aqui com a Luma! Olá, galera! Aqui é a Luma! E hoje, galera, a gente veio jogar o escape do Mr. Fast Food, né, galera? Que é esse hamburgão aí que vocês estão vendo, né? Hum, deu até fome! Olha só, gente! Olha aqui! Ai, eu já morri! Ludi, já morreu! Mas tudo bem, galera! Bom, deu fome mesmo, como a Luma falou, mas eu acho que assim... Esse hambúrguer não é tão legal assim. Eu acho que o Luma, o hambúrguer dele é feito de minhocas. O quê? É, a gente veio aqui, veio tentar comer algum hambúrguer, mas a gente viu que é de minhocas. E agora a gente vai ter que fugir, porque eu não quero pagar a conta. Ah, nem eu! Mas Ludi, você está esquecendo de pedir o like, né? É verdade, pessoal! Antes da gente começar o vídeo aqui, já deixa o like! E também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, pessoal. Isso mesmo! Então bora lá, Luma! Bora! Vamos ver aqui! Ó, a gente já começou com isso daqui. Esse aqui é fácil! Esse aqui é fácil e morre. É fácil, é fácil, gente. Só tem presença de atenção. Eu vou te esperar, Ludi. Tá, eu estou chegando já, gente. Porque, né? Vamos. Você quer só andar reto mesmo? Eu acho que... Não! O que é isso? O que é isso, gente? Eu não sei. Eu acho que não pode pesar. Nossa, Luma, vem umas bolotas aqui do nada. Tem que tomar cuidado com essa bola vermelha. É, eu não estou entendendo isso que eu saio da boca deles. Que horror! Que isso? Ai, calma aí. Tá estranho, Luma. Tá estranho. Tá, vou te esperar, Ludi. Ó, já passei aqui já. Já estou esperta, gente. Você está espertinha? Já estou esperta, gente. Não pisei no laser? Ok. Eles são bonitinhos até. Oxe, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, olha aqui. Ih, a Luma morreu, gente. Eu estou vazando. Eu morri, Ludi. O que é isso? Ih, Luma, corre. Porque ele está atrás de mim também, gente. Tem que correr dele, é isso? É, tem que correr dele. Ele parece o Ronald Mike Scott, Ludi. Não entendi nada, galera. Agora eu estou presa aqui no mundo. Ludi, eu estou tentando correr, mas ele está atrás de mim. Ele está atrás de mim ainda, né? Ele está atrás... Eu não sei, eu não consigo ver mais. Eu só te vejo aqui, ó. Aqui tem uma parede verde. Gente, o Estilante está bravo comigo. A Luma não quis comer minhocas. Não quero mesmo. Estou muito bem. Está questão da normal mesmo? Aqui pode. Meio estressa as texturas. Parece que vai cair, né? A qualquer momento. Então, é um monte de esponja, parece, né? É, gente, aqui é queijo mofado. Eu acredito que seja queijo mofado. É, está bem a cara, né? Mas faz uma vibe bem McDonald's lá dos antigos, né, gente? Porque os McDonald's agora estão modernos. Então, gente, quem lembra da época do Ronald McDonald's? Eu, quando eu nasci... Ixi, quando eu nasci, já acho que já estava sendo extinto o Ronald McDonald's, né, Luma? É, eu lembro que ele ia estar na escola. É verdade. O Ronald McDonald's já foi na escola de vocês? O quê? O Ronald McDonald's. É verdade. Eu já fui, ele já foi na minha escola quando eu tinha uns cinco anos, gente. E agora já não existe mais. Ele já não é mais o representante do McDonald's, né, gente? Não sei o que aconteceu com ele, gente. Eu também não, gente. Infelizmente. Então, comenta aí embaixo se vocês já ouviram falar sobre o Ronald McDonald's. Eu acredito que sim, né? Mas... Tinha até músicas dele. Ronald McDonald's. Não, não era assim. É aquela... Como que é? É o rock do Ronald McDonald's. Era alguma coisa assim. E tinha o joguinho dele. Lembra que a gente tava jogando no CD? É, quando ficava sem internet, ficava jogando ele de um tempo. Era meio ruim a internet, né? Porque, gente, eu sou meio velha. Não era tão boa, assim, igual hoje em dia, né? A gente fala isso como se a gente fosse super velha. Ah. Mas, é, mais ou menos. A Luma, sim. Eu já ainda não, gente. Nem tenho 18 anos ainda. É, quando a internet começou nem tinha Wi-Fi ainda, viu, gente? É verdade. Oh, não! Eu queria mostrar pra vocês, gente. Olha aqui. A gente falando do Ronald, mas olha só esse hamburgão. Ele tá com a roupa do Ronald, entendeu, gente? É verdade. Tem uma mãozona aqui, que é isso, ó. Mãozona vermelha e amarela. Parece a mão do Ronald McDonald's. É, igualzinha mesmo. A Luma já tá lá na frente, gente. Tô mesmo. Espera pra ela, gente. Vem, Lúdia. Você tá até morando aí, que lourdeza. Eu tô chegando. Ai, tô chegando. Tô chegando ali, tá colocando... Ah, tem a mão aqui. Nossa, não! Dá pra ir bem pelos cantos, ó. Dá pra... Nossa, ficou um tom tá aqui já. É, uma decidona. Que isso, gente? Eu tô descendo aqui. Tá tudo estremecendo. E tá tudo muito escuro. Ó, vou vir assim. Que isso? Uma pita do nada. Ai, que susto. Ai, a batata frita. E agora? Ai, tem alguém atrás da gente. É o Luma da Batata. Eu achei que é pra vir aqui embaixo. Ele tá... Meu! Não tá, Luma? Ele segue a gente. Ele tá gritando. Eu tô... Eu vou evasar. A batata frita, ela não tá feliz. Na verdade, acho que nem tá frita ainda, né? Ela tá só uma batata normal, gente. É, ainda falta fritar. Acho que eu vou fritar ela. Não fritar. A ver se ela pode me encher o saco. Ai, gente. Pois é. Ó, já tô passando aqui, hein? A Luma tá lá atrás. Tô passando também. Comenta aí se vocês já jogaram esse jogo, hein? Luma, eu ouvi um grito. Eu acho que tem alguém atrás da gente. Eu não queria falar nada, não. Mas... De novo, não. Eu acho que tem, sim. Só que eu não tô vendo, não. Assim do... Ai, tô vendo aqui. O quê? Palhaçosa, batata. Ah, não. Palhaço, palhaço. Não, não. Não, não. Vocês estão todos de mim. Eu juro por Deus. Eles trollaram a gente. Trollaram demais. Aqui, ó. Já achei a saída, Luma. Ah, voltei pro começo. Ah, não. Não. Ah, tá. Pensei que você tava voltando tudo de novo. Onde que é? Ó, segue as setas. As setas mostram. É porque ele tava literalmente parado na seta. Onde que era pra ir embora. Aí não deu pra ir embora. Ah, ali era pra onde ir embora? É. Aí eu viro nessa direita. Aí viro na direita. Mas cuidado, ele tá ali, Luma. Por isso que eu falei. Ele tá lindo de você. Avisou muito em cima da hora. Mas, ó. Fica esperta que ele tá literalmente parado. E agora? Eu nunca faço pra dizer que isso é ele. Ah, vai ter que dar uma driblada nele. Eu entrei num beco sem saída, mas eu consegui sair depois. Você vai ter que tentar, Luma. Será que você vai te chamar ele pra outro lugar? Vai, porque senão ele não vai sair dali tão cedo, gente. Ó, Luma, fica esperta. Ah, dá pra sair por aí, eu acho, né? Ou não? Ah, eu acho que não dá. Luma vai ter que ir lá. Ó, tá vendo? Olha, acho que ele já tá te seguindo. Que ele sentiu o seu cheiro podre. Ah, é muito difícil. Lute, como você conseguiu? Eu não sei. Luma, eu não sei. Tenta ficar pulando, talvez. Mas nem isso, ele pega do mesmo jeito. Tá muito do lado dele. Já sei. Ó, faz que nem eu. Vai tudo reto, que ele vai atrás de você. Tipo, você vai virar aí agora. Aí depois... Antes... É, aí, ó. Vai tudo reto. Não vai. Que ele vai te ver, ele vai vir. Aí você vai ter que pular já. Pula, já vira, já vira. Não dá. Não acredito. Não, mais uma vez, gente. Tá, vou tentar mais uma vez, senão vou tentar até eu conseguir. Mas faz isso, porque... Ah, não. Nossa, a Luma foi lá que morreu aí. Mas tenta essa que eu falei, porque foi isso que eu fiz e passei, gente. Ó, eu tô bem aqui esperando a Luma no túnel aqui. Ai, gente, eu sou muito ruim nisso. Juro. A Luma... Gente, a Luma... Não, mas é bem difícil mesmo esse. Não dá pra imaginar que o Ronald McDonald's, quer dizer, o hambúrguer está ali, né? Ai, Luma, vai. Esse é o momento. Ai, esse é o momento. Ó, ele tá vindo atrás de você. Você tem que dar uma rodada e voltar, voltar, voltar. Vai, Luma, vai pulando. Vai indo, vai. Segue, segue. Agora só vira. Só vira. Vai, vai, vai ali, vai ali. Isso. Nossa, finalmente. Ai, consegui. Ufa. Nossa, gente, finalmente a Luma conseguiu. Sério. Ai, pensei que eu não ia conseguir, gente. É? Que isso? Que isso? Uma foto de quem? Parece eu, né? É verdade. Um lacinho na cabeça. E aqui é onde? Que isso, Luma? Aniversário? Happy birthday. Eu não quero aniversário desse. Eu também não queria, não, Luma. Dá pra escolher umas roupas? Que isso? Que isso? Shirt? Ai, tem que comprar. Eu não quero. Eu não gostei muito. Também não. Mas acabou? Não sei. Acredito que não, né? Vamos ver. Será que acabou, Luma? Será que acabou, gente? Como? Olha isso. Olha isso. Nossa, Ludes. A gente tá cabeçuda. Mais do que você já é. Você ficou, Luma. Você que é a cabeça de ovo. Eu não sou, gente. É sério. Eu não sou, galera. Cabeça de ovo. Cabeça de ovo. Eu juro. Gente, mas tá muito estranho isso daqui. Como assim? Já acabou esse escape, Luma? Ah, já acabou, né? Esse é o escape mais rápido da história do canal. É verdade. Gente, é muito rápido. Será que vai mudando? Acho que não, né? Só fica com essa cabeça gigante. E eles ainda ofereceram uns hambúrgueres pra gente que tá podre, Luma. Credo. Ai, gente. Nossa, sinceramente. Gente, mas eu gostei desse escape, Luma. Você gostou também? Ah, eu gostei, Ludes. Ai, gente, foi bem legalzinho, gente. Joga esse escape, tá bom? Vê se vocês conseguem passar daquela parte que a Luma ficou um tempão. É, gente, porque vocês me conhecem, né? Quem acompanha o canal sabe que eu sou meio ruim nos escapes. É, a Luma não é das melhores do escape, mas ela tá tentando, né, Luma? Isso que importa, ela está tentando. Sim, e gente, dá umas ideias de escape pra gente, porque a gente tá ficando sem ideia já. Isso mesmo, gente. Tem bastante escape por aí, mas vocês podem dizer qual jogo vocês querem também. Pode ser terror. De terror, assim, que a gente gosta de terror. Sim, gente, eu gosto muito de terror. Vocês podem estar mandando em quais vocês mais gostam de terror pra gente fazer, né, Luma? Que a gente vai fazer. Sim. A Bibi tem um pouco de medo. É, mas no dia a gente joga terror. Isso mesmo, gente. Então, olha, a gente pode até arrastar a Bibi pra fazer com a gente, o papai, né, Roger, ou a mamãe, Fanny. Então, gente, comenta aí embaixo que a gente vai querer saber e a gente vai responder todos vocês também, tá bom, galera? Isso mesmo. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o like. E também, galera, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, que temos vídeos aí, ó, super legais. Temos historinhas também, temos jogos diversos, então não percam os nossos vídeos. Sim, e também lembrando que os vídeos aqui no canal da família é de segunda, quarta, sexta e sábado, tá, gente? Isso mesmo, galera. Então ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum de nossos vídeos, hein, galera? Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí